Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal Bom molecada, hoje eu tô trazendo aqui pra vocês mais uma gameplay E dessa vez, obviamente né meu parceiro, gameplayzinha de Master Como vocês podem ver pelo título galera, hoje eu quero trazer aqui um papo da True da True pra vocês Demorou cara? Como assim um papo da True da True moleque? Ultimamente cara, ultimamente eu me refiro em especial aí Nos últimos 4 a 5 dias Eu tô meio que perdido porque eu tô gravando isso aqui de madrugada Então não sei se eu digo 4 dias ou 5, ou melhor, 3 ou 4, 4 ou 5, não sei, eu tô bugado Mas enfim molecada, o que eu quero dizer pra vocês moleque Hoje eu quero fazer aqui um videozinho galera, pra mandar a True da True pra vocês tá? Como que funciona esse bagulho da True da True? É um videozinho cara, na qual eu quero basicamente conversar com vocês tá mano? Basicamente seria só conversar com vocês Por que meu parceiro? Porque eu tô puto, tá ligado? Eu tô puto meu parceiro, aí o nego vai falar Pô mano, mas por que que você tá puto? Mano, simples velho, do nada Tá ligado? Eu não sei o que aconteceu, mas tem uns maluco aí reclamando Tá ligado? Dos videozinho O nego fala o que? Claro, não reclamação digamos que do vídeo de forma geral Mas reclamando da build Tem filha da puta Falando que, ai mano, você build errado Você não sabe jogar com Master E Agora a gente, por exemplo né, eu vou dar um exemplo pra vocês Agora nós estamos no meta de tanque Você não pode fazer build de crítico Você não pode upar, por exemplo O seu E como skill primária Mano, eu fico muito puto quando eu vejo uma porra dessas, tá ligado? Porque eu não consigo aceitar Que nego simplesmente não aceita o modo de jogo Na qual eu e alguns youtubers jogamos No caso eu falo isso Com mais gente que joga o game Porque claro né mano, querendo ou não Não existe somente o meu canal De game com Master no Brasil e no mundo Tá ligado? Tem um especial cara que é de Portugal Mano, que eu vou falar pra vocês mano Tá um bagulho mais ou menos parecido Mas não vem ao caso O que vem ao caso aqui, molecada É o meu público aqui, em especial do BR Que tá falando cara Que eu não posso fazer esse tipo de build Que eu não posso fazer esse tipo de rotação Que fala que, ai, não sei o que isso Não sei o que aquilo Tá ligado? Que reclama muito Das paradas que eu faço em vídeo Então hoje, molecada Eu vou fazer aqui um videozinho Mandando a tru da tru pra vocês, ok? Cara, eu vou fazer uma build fudida Pra esses malucos ficarem puto E eu ainda vou ganhar esse jogo Beleza mano? Como assim eu vou fazer uma build fudida? Eu vou fazer uma build de cada, moleque Eu não quero nem saber cara Um item daqui, um item dali Tá ligado? Vamos fazer tipo tudo misturado no bagulho, cara E vamos ver no que que vai dar Detalhe que esse cara já tá recuado aqui, mano Hum, isso aqui quer dizer que tem o ar de se pá, hein Não sei Suspeitou, moleque Mas tranquilo Vamos rapidinho fazer esse aronga aqui Hoje eu vou fazer, galera Uma build completamente nada a ver Tá ligado? Pra vocês, claro Eu não posso prometer que eu vou ganhar Mas, vou fazer essa build, galera Justamente porque o pessoal fica falando Que tipo, ah, você não pode fazer isso Você não pode fazer aquilo E não sei o que, tá ligado? E tem nego que chora E tem nego que fala Ai, meu Deus do céu Você não sabe jogar E, cara, eu não tenho muita paciência pra isso Tá ligado? Cara, eu nunca tive muita paciência pra isso Então, mano Basicamente o que eu vou fazer aqui É fazer um videozinho óbvio Conversando com vocês a respeito disso aí, tá, cara? E a primeira coisa que eu quero falar pra vocês, moleque É que se tá dando certo pra você Se tá funcionando Se faz você ganhar o jogo Moleque, simplesmente faça Ok, mano? Não liga muito pra opinião dos outros Que o bagulho vai ficar louco Isso eu falo pros meus vídeos também Por exemplo, eu falo pra vocês, mano A melhor build pro Master E Por parte de Dano É a build de crítico, tá ligado? Eu falo isso Pode ter nego que discorda, tá ligado? Mas eu não quero que ninguém vá com a minha opinião Eu quero mostrar a minha opinião pra vocês E, obviamente, mostrar a build Se vocês estão de acordo comigo ou não Já não é problema meu Entende, mano? Tipo, não quero Oh, meu Deus do céu Faça isso daqui Porque isso é a melhor coisa Não Tipo, a melhor opção A melhor build Entende? Essa é a melhor build Pra minha Digamos que jogabilidade Pro meu estilo de jogo Entende? Mas pro seu, por exemplo Pode não ser Então, cara Hoje eu vou fazer aqui Uma build completamente bugada Ok? Como eu falei, cara Calma aí, velho Tu tá de sacanagem, né O diamante Ô, meu parceiro Tu tá de sacanagem, né Amiguinho É, eu vou ser Eu vou ser doente hoje, moleque Mas, enfim Brincadeira, cara Não faço isso que eu fiz, não Mas, tranquilo Como eu falei Eu não tô querendo aqui Influenciar ninguém Eu só quero mostrar uma partidinha Caralho, mano O Draven sumiu, viado Sumiu, meu parceiro Tudo bem Eu vou começar aqui, então Com o itemzinho padrão Eita, pô Fui direto no AP, mano Começar com o itemzinho padrão Da jungle aqui Pro Master E Beleza? Só que, galera Como eu disse A intenção nesse vídeo aqui, galera É eu mostrar pra vocês, cara Que você fazendo o seu estilo de jogo Você também pode ganhar uma partida Tá, mano? Como eu disse Tem nego que reclama de build Tem nego que reclama Que você tem que maximizar o seu Q Por exemplo De first Você não pode maximizar o seu E Então eu vou começar esse jogo Maximizando o meu E Tá ligado? Justamente pra demonstrar pra vocês Que tem sim Com você jogar bem Utilizando isso daqui Porque isso é só questão de jogo Tá ligado? Eu sei que é um videozinho chato Por exemplo Fazer isso daqui É um documentário que De certa forma, mano Pode ir contra a sua opinião Mas lembre-se, cara LoL é um game, cara Que você joga da sua forma Entendeu, meu amiguinho? Você joga da sua forma Se você tá acostumado Com o tipo de jogo, cara Por exemplo, FPS Você muda pra LoL Você vai sentir uma diferença enorme Você pode começar o jogo Tudo errado E claro Você vai pesquisar vídeo Pra, digamos Ter uma base sobre o game Mas essa é a questão Você precisa ter a sua base Sobre o game E não a base dos outros Você pode pegar o conhecimento Que os outros passam nas gameplays E transformar, digamos Se no seu conhecimento Entende? Você tem o conhecimento Dos caras como base E você leva Pro seu estilo de gameplay Digamos assim, tá? No caso, então Eu vou fazer aqui uma build, galera Com alguns itens de umas builds Outros itens de outras Uns negócios que vocês vão entender, cara Tipo, vai ficar bem nada a ver Claro O Mastery vai ficar forte Só aqui, molecada Fazendo bem um estilo de jogo Make of meta, tá? Vocês vão entender Conforme o game vai passando aqui Detalhe aqui, cara A gente tem um maluco ali, cara De aço, mano Que tá na torre do moleque, velho Credo, cara O maluco tá putaço E a Karma não para de mandar no chat, cara Olha isso aqui, mano Você engola e lança, fia Eeeh, meu amiguinho Tá falando muito essa Karma, hein, meu leque Tá falando muito Assim como eu falei muito pro Rengar ali, cara Aquele Rengar no nível 6, mano O maluco só vai, tá ligado Uta e vai vencer com o moleque Eu só vou morrer Mas tranquilo, né Faz parte da vida, cara Enquanto a gente mata o cara Solado A gente tem que dar aquela zoadinha, né, moleque Ah, pelo amor de Deus, velho Mas tranquilo Vamos que vamos Então eu vou começar aqui O meu up, galera Na questão do nosso izinho mesmo Tranquilo Como eu tenho um iaço, cara No meu time Quer dizer, no meu mid Eu acho que eu não vou dar O buffzinho do blue pra ele Acho que não vai ser tão Digamos que válido assim Mas tranquilo Vamos ver qual vai ser Do carinha ali, mano Vou tentar pegar lá Ver vocês aqui Meter um gankzão Vamos tentar, clã Vamos tentar Calma aí, rapidex Ok Pegamos level 6 Double hit aqui Meu amigo, não matou Beleza Ô, meu amigo Fazer a play aqui, Lecote Ok, a gente barra o cara aqui Beleza, moleque Valeu, falou Tamo junto É nóis, moleque Fechou, cara Easy peasy Opa, o cara quer que a gente Ajuda a avançar aqui, mano Demorou Olha só, o lado bom De eu não ter pego O meu Q no nível máximo, galera Eu posso dar um Q aqui Que eu não farm os Minos Os Minos dos Maguinhos, cara Olha que prazeroso, cara Aí, ó Já fica a dica, moleque Se você não quer farmar A Wave dos Magos Você não upa o seu Qzinho Já tem um lado bom nisso aí Tá ligado? Mas tranquilo Óbvio que eu tô de brincadeira, tá, galera Não tem problema Se você for avançar a lane, cara Não tem problema nenhum Você pegar o farm do maluco também Fechou, cara Compramos nosso itemzinho ali da Jungle Partiu agora pra nossa bota Diretamente aqui, mano Botinha do Paraguai Nós vamos fazer hoje uma botinha do Paraguai Eu não sei, cara Se eu fazer uma bota, cara Digamos que padrão Que seria a Grevas, né Porque vocês devem conhecer o ditado Rei sem Grevas não é rei Ou, no caso, Grevas sem rei não é Grevas Que? Mas, enfim, cara Eu acho que seria bom eu fazer a Grevas padrão, cara Seria algo bem bacana Detalhe que o cara ali lutou Olha só que brincadeira legal, cara Que bonitinho Meu amigo Mas aí tu deu ali Meu amigo Tacou logo o Ignite com o maluco Com o quentão de vida Tá bom, né Corajoso Se faz esse Rengar Passa a mão no meu buff, hein, galera Tô começando a suspeitar disso, velho Pô, eu vou ficar meio mad, hein, velho Eu irei ficar meio mad Vou mostrar aqui, velho Eu tenho alguns segundos aqui ainda, velho Os caras resolveram correr Olha que interessante, mano Vamos dizer que tá diferenciado isso aí, cara Esperar um pouquinho aqui Não sabemos o que vai acontecer ou não Mas de boa Olha só Deram carro pra ir pra cima aqui, velho Só vamos, Lecote Ah, mas nós vamos, rapaz Aqui, ó Já vai mostrar a maestria na seca aqui, Lecote Aqui não, parceiro Aqui não, mano Ih, meu mano Aí, nego Tancó, tô aí pra mim Aí Shariu King God, hein, velho Meu amiguinho Aí, achei fácil Demorou, cara Vamos ajudar Ah, não Não posso ajudar o Draven, não, cara Porque, porra É um Draven, velho Vou tirar os stacks dele Só ajudar a avançar Aqui eu meio que trolo o bagulho Mas tranquilo Tem problema ou não, mano 4 barra zero no bagulho Cê é louco, mano Eu tenho 100% das kills do meu time Tá Tudo bem Então vamos fazer aqui, galera A botinha padrão Né, mano Crevas De momento a gente não tem nada de troll Digamos que na build Mas, óbvio Como eu falei A gente não vai fazer itens troll, né Tipo um Rabadon, por exemplo Claro que não Eu vou fazer itens, cara Que não combam Por exemplo Do lado eu posso fazer agora Uma Static Uma Espada do Rei Tá ligado Tipo uma build, cara Tipo um item da build de crítico Um item da build de tanque Uma da build de dano E tem a gente fazer tipo Um bagulho todo zoado, meu parceiro Só pra gente ver No que que vai dar, mano Meu Deus Mano, olha o dano Que eu tenho no ataque básico Só por upar isso aqui, velho Olha o dano, cara Tem filha da mãe ainda, cara Que fala que upar isso daqui Não tem futuro no game, mano O nego tá de sacanagem Com a minha cara, velho Só pode, mano Na moralzinha O nego tá de sacanagem Com a minha cara, velho Só pode Mas tranquilo Vamo que vamo, cara A gente deu um upzinho aqui No nosso E, velho Acontece que agora Eu acabo batendo muito Nos malucos que tem Tá ligado Uma vidinha da hora Que eles pensam Pô, mano Esse cara não vai dar dano Tá ligado Mas na verdade eu dou, meu parceiro Eu dou muito dano, cara Enfim Vamo que vamo aqui rapidão Ajudando a cara aqui do Do Dessa coisa aqui Que eu esqueci o nome, cara Do aronguejo mutante, velho Como é que é o nome disso, velho? O arauto, pô Nossa, mano É sério que eu tinha esquecido isso, velho Vergonhoso, hein, mano Mas ok, acontece Nice Levantou ele aqui Diminuiu a armadura Show de bola Bom O Sr. Vhengar não apareceu Vhengar não, porra O Sr. Hengar Não apareceu aqui na parte superior Traduzindo, amiguinhos Eu posso dar uma passada por aqui ainda Pra calderar um pouquinho mais Da jungle do cara, né, velho O pessoal lá do bot Perder ao first tower Não é muito legal isso aí Mas acaba acontecendo, né, cara Tranquilo Não temos tantas escolhas Referentes a isso aí Mas não tem problema, não Vou lá fazer rapidão Meus Krugs, cara Meus Golems Ou melhor Vou bancar o mid, velho Matar esse cara aqui Não tem preço, velho Eu explodo isso aqui, velho Eu acho, pelo menos Nossa, meu amigo Mas daí também Aí também Vamos lá Nice, velho O maior jeito do que Ainda foi o Piaço, cara Nem é um amigo Aí tá valendo a pena, cara Ok Fizeram o dragão ali, cara O first dragon também é dos caras Isso aqui foi o dragão da montanha, tá Eles vão bater bastante nas torres Mas de boa Tem problema não, cara O maluco tá de arauta aqui, velho Calma aí Ok Partiu aqui pra próxima torre Devemos uma torrezinha aqui na Humildelec Estamos suave, cara Ok Ok, dá um quesinho aqui pra torre parar de me focar, mano Que eu já peguei demais pra essa torre, Helicote É nóis, mano Suave 5 barra 0 barra 7 Nossa, barra 7, claro Barra 2 Tamo bonito, cara Os caras não tem um ultimate global pra eu ir parar Detalhe que pra quem perguntar Por que diabos eu parei aqui, mano De continuar na carro, velho Basicamente por conta da minha vida, tá Cara Não sei se o galho tem ult Eu não sei o cooldown da ult do cara Então se vinha um vagabundo ali, mano E ultava Simplesmente não saia, né Porque eu não tenho flash Mas tranquilo Eu vou começar a minha build já, galera Já vamos começar a build aqui Com um itemzinho diferenciado Cara Eu tô pensando Em fazer, como eu disse A própria static Que é um item da build de crítico Tá ligado E na sequência, cara Eu vou tentar fazer Um item com uma hidra titânica Tipo, build que não tem nada a ver Tá ligado Eu vou fazer isso daqui Eu vou provar pra vocês que isso fica forte Como eu falei, galera Isso aqui, mano É um vídeo pra mostrar pro pessoal Que fala que, tipo Mano, em tal patch Você só pode fazer tal build Que, tá ligado Se você fizer outra coisa Você tá errado Se você não ganha jogo E tipo A verdade, cara É que é conforme o seu game Tá ligado, mano Se você gosta de fazer Uma determinada build, cara Você tem que pegar E você tem que fazer Você tem que ser Digamos que audacioso Você tem que meter o pau na mesa E falar Moleque, é assim que eu jogo E é assim que eu vou jogar Entendeu, mano É tipo isso, cara Eu sofri muito isso, cara Essa questão de, tipo, build, cara Quando eu fiz a build de crítico Até o diamante, velho Porque eu subi com ela Até o diamond Eu sofri muito hate Apesar de não contar muito Eu sofri Mas, cara A gente supera com o tempo Entende, mano Tranquilamente, Lecote Olha só Onde a gente vai aqui, meu parceiro Ih, meu mano Sai do outro do cara, velho Mais, velho As duas kills Indo pro Draven, mano Cara Isso tá valendo muito a pena, velho Na moral Essas kills ali Que eu consegui dar pro Yasuo E pro Draven agora, cara Vão ajudar demais os malucos, mano Demais, demais, demais Vamos dar um Wzinho aqui O Sr. Galio tá lá no top O Rengar tá ali no mid E, mano Olha como a gente tá crescendo no game Tá ligado? Isso é como se eu estivesse fazendo Tipo, qualquer tipo de build Entende? Como eu falei Eu não vou fazer uma build troll Eu vou fazer uma build Que, digamos que Vai contra esse pessoal Que fala que você tem que fazer Por exemplo, build De roubo de vida Contra time full tank Tá ligado? Claro É um exemplo só pra vocês Mas, enfim, mano Como eu disse, galera Entendam isso aqui Por favor Eu não quero dar hate em ninguém Eu não quero, tipo Pagar de fodão aqui na gameplay Claro que não, caras Eu só quero passar esse conteúdo Em especial, claro Pro pessoal que joga Com Mastery, mano Eu quero passar essa noção pra vocês Caras, prestem atenção Não é porque, por exemplo Eu tô aqui Tá ligado? Eu como um mero diamante, cara Tô aqui E você, por exemplo Bronze, prato Ou até mesmo platina Gold Enfim Você que tá querendo começar a jogar Com Mastery Independente do seu elo Fala Pô, mano Esse cara joga bem Tá ligado? O que eu vou fazer? Eu vou adotar o modo de jogo dele Pra jogar Entende, cara? Isso é um bagulho, cara Que, de certa forma Eu acho ridículo Claro, você pode estar tentando fazer Se você acha que o meu modo de jogo Digamos que esse modo de jogo Um pouco mais agressivo Você acha que, tipo Pô, vale a pena pra você Você acha que você consegue jogar de boa assim Você pega e tenta fazer igual Só que, cara Pelo amor de Deus Não pega a base Digamos que do meu próprio jogo E faz um bagulho Exatamente igual, cara Não joga da mesma forma Que o bagulho não vale a pena Entende, mano? Tenha o seu próprio estilo de jogo Cara, se você faz build AP, mano Você pega e você faz build AP E você ganha o jogo Tá ligado? Se aparecer uns malucos aqui nos comentários Falando que build AP Não ganha jogo com Mastery Eu vou fazer uma build com mais de 500 AP E eu vou ganhar um jogo pra vocês, moleque É tipo isso Eu tô, tá ligado? Hypeado, mano Eu tô puto Com esses caras, mano Sério mesmo, velho Olha só Ô, mano Aí, aí Nós, cara Calma aí, mano O cara do Diamond ali se entregou, velho Que isso, mano Porra, aí Aí é humilde, velho Aí é humilde Calma aí que não vai fazer putaria aqui, né? Ô, meu parceiro Oi? Ah, tá Parou também? Então é nóis Valeu Ó, os caras já estão entregando kills já, mano Que isso, velho Eles já entenderam quem é o macho, tá ligado? O dominante aqui do bagulho, cara É tipo isso, mano Que, velho Beleza Vamos que vamos, cara A gente tá aqui com 3 itens apenas 15 minutinhos de gameplay Aí é nóis, cara Vamos rapidinho utilizar isso aqui, mano Soba o Blackote Ok Quase nível 12, cara Pô, mano Poderia ajudar o Yas Mas eu não ia conseguir fazer nada esse pá Esse porco eu até talvez matava Mas se ele tiver dash, heal ou flash Qualquer coisinha Tá ligado? Já não vale a pena Beleza, cara Agora Eu vou fazer isso daqui, cara Um item que não tem nada a ver, mano Nada a ver Mas eu vou fazer, Lecote Vamos fazer Beleza Eu tô nível 11, cara Esse Rengar, galera Preste atenção no que eu vou falar pra vocês, mano Esse Rengar Ele tá 2-4 Se esse jogo durar até uns 30 minutos, cara Se eu fizer uma build de AD Esse cara me mata num combo, velho Eu tô zoando com esse Rengar, tá ligado? Mano, não valeu ali pra ele e tal Mas se esse jogo durar muito tempo E eu não fizer uma build Tá ligado? Que tanca, mano Esse maluco vai me explodir, viado Aí eu vou ter que pagar o preço Tá ligado? Mas não tem problema, cara Enquanto a gente tá aqui Tá ligado? O like a boss, moleque A gente vai fazer os bagulhos do like a boss É tipo isso, clã Mas beleza E aí, meu amigo Tudo bem? Acho que não tá tudo bem, não Ele foi embora Ele não gosta de mim, cara Como assim? Nossa, mano Eu aperto Ai, velho Esse botão do diabo aqui, mano Eu fico apertando ele, cara Toda hora, cara Eu não gosto de mandar isso daqui, velho Tem que trocar O bagulho do negócio, mano Oi, meu amigo Ok Você dá o flashzinho Quer dizer O flash não Você dá o seu Qzinho Pra acompanhar o flash do cara Se é movimento padrão já Beleza, mano Isso já fica a dica aí Pro pessoal que, tá ligado? Não joga de Mastery, mano Se você for jogar, mano Tá ligado? Já tenha esse bagulho em mente, mano Se o cara tiver flash Tiver um dash Ou alguma coisa que passe a parede Você espera o cara gastar E quando ele tiver no casting, né, mano Quando ele tiver gastando skill Você usa seu bagulhinho, beleza, mano? Que aí é sucesso, meu mano Aí é sucesso Você acompanha o cara Você dá autos damage E o maluco chora Simples Fechou, cara Eu quero fazer isso daqui, cara A todo custo, mano Eu tenho ainda um pouco de gold Calma aí Deixa eu colocar isso daqui Se bem que eu já tô fazendo item de tanque, né Agora que eu fui ver, cara Eu tô aumentando muito minha vida Não é que eu tô fazendo item de tanque É que eu tô fazendo bagulho ali, cara Que tá me ajudando bastante, né, cara Cada vez que eu mato o Minion Eu ganho um pouquinho de vida máxima Nem tinha reparado Mas eu tô com esse item já Beleza, mano Um rapidinho aqui fazer, então Os Dragones Né, mano Limpar aqui Olha só, eles tinham visão de mim, velho Beleza Deixa eu pegar isso aqui, meu amigo Não, brincadeira Não vou ser tão ruim assim com o cara não, velho Já tô com muita kill já A gente tô com umas assistências legais também Ih, meu mano Esse aqui desistiu, velho Beleza, meu jovem Bom, pra quem vai se perguntar também, galera Sobre o meu nick Eu mudei de nick, tá, mano Eu tenho essas barrinhas aqui, mano Agora o meu nick é código de barra, moleque É, meu parceiro Ok Tranquilo, mano Vamos que vamos, cara Eu preciso de 1950 de gold pra fechar minha build Quer dizer, minha build é entre aspas, né Mas pelo menos os quatro itens que é Digamos que obrigação Entre aspas Mas vamos que vamos, cara Ih, meu mano Esse cara vai voltar aqui, hein, velho Vai passar uma pinstoura, será? Acho que não Vamos ver Caraca, mas aqui tá rolando a fight, mano Hum, o cara eu tô pra sair, velho Aí é dislike Eu tenho que tomar um pouco de cuidado Nice, velho Ai, velho Fazer um pentinho agora ainda Pra terminar o vídeo bem, viado Meu amigo Aí foi nice, hein Porra Aí acho que vai rolar FF antes de eu terminar minha build, cara Mas como vocês podem ver, mano Eu tô fazendo um bagulho nada a ver, mano Ok, velho Aí, ó, mano Porra, deram FF no bagulho, mano Tomar no cu, cara Nego não deixa eu nem fazer minha build, cara Como assim, velho Mas enfim, rapaziada Videozinho vai ficando por aqui Infelizmente, cara Eu não consegui demonstrar bem o que eu queria Mas, como eu falei, cara Tem nego que reclama do Max no Q, tá ligado? Quer dizer, que reclama do Max no E Que seria basicamente maximizar a skill no E De first Isso eu consegui fazer, mano Então, molecada Acho que esse vídeo já valeu muito a pena E, caras Eu deixo aqui, tá ligado? Minhas Cara, tipo O que eu vou dizer? As minhas sinceras Tá ligado? Como que eu posso dizer, mano? A minha sincera opinião Sobre tudo isso aí, tá? Primeiramente, cara Por favor Por favor mesmo Cara Não entenda esse vídeo aqui Como uma forma de ofensa Uma forma, tá ligado De querer hate De querer brigar com alguém Ou algo do gênero Tá? Não é porque, tipo Eu falei Ah, filho da puta E não sei o que Claro, né Eu, de certa forma Falei um palavrão Que eu não deveria ter falado Mas, claro Eu não tenho o objetivo aqui, galera De ofender ninguém Ou brigar com alguém em si Ok? Eu só tô meio mad, cara Tô meio puto da vida, cara Porque tem muito nego, cara Que chega no meu canal E simplesmente fala Ah, não Você tá jogando errado Você não pode maximizar O E do Mastery Porque você está contra Uma composição full AP Por exemplo Tá ligado? Nego fala Ah, não Você está no meta contra tank E você tem que fazer Uma build que bate Na porcentagem da vida do cara Você não pode fazer crítico Senão você não ganha o jogo E você está sendo Um jogador tóxico Entende, mano? Primeiramente, molecada Como eu falei Eu quero pedir desculpa Se você se sentiu Ofendido com esse vídeo, cara Mas, pelo amor de Deus Entenda isso aqui, tá? O meu objetivo Era eu fazer uma build, cara Na qual eu conseguia Realmente mostrar pra vocês Que o bagulho é absurdo Fazer realmente Uma build bonitinha Com item de tank Item AP Item AD Eu ia realmente misturar Todos os itens Se eu conseguia Nessa build E trazer em vídeo pra vocês O que acontece É que eu dei um pentakill E o nego deu insta Tá ligado? FF na vida Isso é normal Isso acontece É óbvio, cara Olha o dano E o potencial de dano Que eu já consegui Dentro do game Em tão pouco tempo Entende, mano? Pentakill em 19 minutos Olha que bagulho chato Então, molecada Como eu falei Entendo essa última mensagem Que eu quero passar pra você Você que tá no bronze Você que tá no prata No gold No diamond Pelo amor de Deus, cara Pelo amor de Deus Para de pegar A base de alguns jogadores E fazer um bagulho Exatamente igual Cara, tipo, claro Eu não tô querendo falar Que você não pode fazer isso O que isso é algo ruim Mas, mano Eu já vi gente, cara Que, tipo Exatamente, mano Tipo, copia tudo O que eu faço Claro, não reclamando também Como eu disse É só um aviso Porque, mano Eu conheço a história De um inscrito Ele joga Tipo, com todo respeito Pra caralho Com um determinado Tipo de build Que seria a build padrão Ginzo, rei Tá ligado? Uma tab ninja Mano, o cara tem a base dele Como, digamos que Fonte de jogo Né? Tipo, ele tem uma fonte No caso, como base de jogo Beleza O que acontece? Ele conheceu meu canal E ele me mandou Essa história dele, galera No Facebook Qualquer dia, se quiser Eu posso até printar Claro, se ele deixar também, né? Eu printo E trago pra vocês em vídeo Entende, mano? Ele printou a história dele Ele falou Pô, mano Eu conheci seu canal Eu vi que você é diamante Eu vi que você é foda Você faz uma build de crítico Você dá pinta-kill A cada cinco jogos É dois, três pinta-kill Um bagulho absurdo Ele falou O que que aconteceu? Eu tentei fazer igual Ele disse Aí ele colocou o histórico dele Tá ligado? Tipo um bagulho fidado aqui Um bagulho fidado ali E por que que isso acontece? Cara, não é porque o cara é ruim Com determinado Digamos que Com determinada build Ou determinado modo de jogo O que acontece É que ele não tá acostumado, mano Build de crítico Você começa com gume Você não tem o item da jungle Você não ganha aquela XP monstra Fazendo a jungle Você não tem Aquele ataque speed monstro Pra resetar o seu Q O mais rápido possível Antes do nível 7, 8 Quando você termina de maximizar o seu Q Entende, mano? Então, cara No caso, 8 ou 9 Então, molecada O que eu quero dizer pra vocês E em especial Pra esse inscrito que me falou Cara, por favor Joga da sua forma Você pode sim, por exemplo Fazer a minha build de crítico Mas, mano Tenta fazer em off Tenta fazer um bagulho do seu jeito Se você fala Pô, mano Legal Tá ligado? Eu vou dar o mesmo exemplo Do mesmo cara O que ele fez? Ele até colocou uma build diferenciada Ele fez o item da jungle Na build de crítico E aí ele conseguiu Estar muito bem Tá ligado? E, cara Isso é um bagulho Que me deixa feliz pra cacete, mano Porque tem nego, cara Que simplesmente fala Caramba, esse cara é foda de Mastery Claro, um exemplo, né Por exemplo Vamos dar um bagulho Diferente Mano, você joga bem de Mastery Eu vou fazer igual Aí ele vai lá Tenta um mês inteiro E só faz merda Claro, um exemplo, né Tipo, não vai com o jogo Com o modo de jogo dele Cara, o que eu quero dizer pra vocês É basicamente isso, galera Por favor Joguem da forma que vocês conseguem Se você fala, cara Tipo, pra mim Pô, mano Eu jogo muito bem com Mastery Com 500 de AP Tá ligado? Mas eu não consigo fazer Um Mastery com crítico Cara, o que você vai fazer? Aceita Joga Investe com o que você sabe É simplesmente isso aí Entende, cara? Joga com o que tá funcionando pra você Se isso tá funcionando Você continua Foi assim que eu cheguei no diamante Com esse Mastery aqui Com build de crítico, cara O que teve de nego Reclamando Falando que você não pode fazer Essa build Que isso é errado Que você não ganha jogo Teve uma porrada de nego Cara, eu tô no diamante 5 Há exatos um ano já Entende? Um fucking ano No diamante 5 Eu não caí E eu não subi Por quê, mano? Porque eu tenho nível de jogo de diamante E a minha build, cara Ela me permite Chegar nesse patamar E ficar aqui Entende, molecada? Então esse é o meu avisozinho Aí pro pessoal Que fica reclamando Fala que porra Não sei o quê Você faz errado isso Você faz errado aquilo, mano Pau na sua bunda, meu parceiro Você tem que fazer O que tá dando certo Se funciona, você faz Se não funciona Cara, desiste Ou, claro Tenta treinar em off Tenta pegar o jeito Não vai meter o louco Numa ranqueada Ficar 0,50 Entende, mano? É basicamente isso, molecada Esse foi o meu desabafo pra vocês Espero que vocês não levem esse vídeo, cara Com uma forma de hate De, ah, vamos Vamos criticar Vamos, tá ligado Xingar todo mundo E não sei o quê Claro que não, molecada Por favor, mano Respeitem o próximo Ok, mano? Porque assim vocês vão conseguir O próprio respeito de vocês, tá? Me perdoem se de certa forma Esse vídeo pareceu um pouco ofensivo pra vocês Mas, galera Eu realmente quis explicar isso pra vocês Porque tem gente, cara Que hateia demais Alguns vídeos aí do canal E nego simplesmente acha que tem razão, cara Fala que, porra, mano Você não pode fazer isso Você não pode fazer aquilo E no final, cara O próprio vídeo mostra que dá certo Entende, mano? Enfim, molecada Tá aí o nosso videozinho de hoje Espero que vocês tenham gostado do vídeo Novamente eu peço desculpas Caso eu tenha ofendido algum tipo de jogador Mas realmente, cara Eu tive que desabafar quanto a isso Porque eu acho muito chato o pessoal Que só reclama Que fala que você tá errado Que não sei o quê Não sei o quê E simplesmente não faz nada Pra tentar melhorar Entende, mano? Foi dessa forma, cara Porra, errando pra caramba Acertando e evoluindo como jogador Que eu cheguei no diamante E hoje eu tô aqui Pra falar pra vocês, mano Você faz o seu estilo de jogo Você faz a sua build Claro, você pode ter uma inspiração Você pode ter, por exemplo Eu como inspiração Mas eu sou um jogador ruim ainda Você pode ter, sei lá, mano O Hakim como inspiração Entende, mano? Você pode tentar fazer tudo o que ele faz, mano Só que o seu estilo de jogo, cara Sempre, digamos que vai ser um pouco mais fácil De você executar Porque justamente você tá acostumado Entende, mano? Enfim, molecada Então, meu videozinho vai terminando por aqui Se você gostou do vídeo Por favor, deixa o seu like Comenta E é nóis, manos Obrigado pela atenção E fui! E é nóis, manos